Muito bem, jovens, vamos então aí para mais um dia de Clube da Luta. As apostas para essa partida estão encerradas, fechamos. Temos aí a Bela e a Fera com 57% das apostas, o time Reclamistas com 43% das apostas. Essa competição aqui é da tabela de repescagem, então o time que perder aqui está eliminado da competição sem choro. Acho que o time está errado. O time está errado? Ué, não, com certeza está errado. O Mezuki foi um... É, estava só um pouquinho errado o time, mas não é muita coisa não, calma. Não é muita coisa não. Só estava 3 contra 1 só, nada demais. Mas como é que ele foi parar lá, cara? Eu vi agora há pouco, estavam os dois aqui bonitinhos, alguém deu um minisclique aí, hein? Mas tudo bem, está tudo certo agora, vamos lá. Alguém pulou para o time do Reclamistas aí, hein, cara? Olha o Mezuki se entregando aí. Agora sim, galera. Vamos lá então, começando o primeiro round. Muito bem, Zercão ali já indo para cima logo de cara. É, parece que o time Reclamistas está totalmente focado na nova. Tentativa de greve ali do Zercão. Conseguiu o greve já em cima da Dracana. Jogou para o chão, dano gigante, V puxado. Ela conseguiu sobreviver ainda. O Zercão toma bastante dano nessa brincadeira. Ele vai aproveitando o tempo de respiro ali para conseguir se curar um pouquinho. Já temos o primeiro V puxado na... Na base do time Reclamistas. Temos a guardiã voltando para o combate. A Dracana vai tomando bastante dano agora. Zercão no chão, vai ser no combate. Acho que não levanta mais. Zercão foi detonado, ó. Novinha já sai desesperada agora ali. O Sr. Mezuki fica sozinho nesse 2x1. Nesse mesmo momento ali a Dracana puxou o V também. Agora foi para o chão. Opa, V puxado ainda. Tem o V nas mãos ainda, Mezuki. Se eu conseguir acompanhar bem, o time Reclamistas não tem o V disponível nenhum dos dois. Será que a novinha consegue segurar essa onda? 2x1? Clássico um greve com... Será? Os dois foram para cima, jogou para o chão. Dá não, dá não. É 2x2, né? Não deu não, não deu não. A novinha conseguiu escapar de um golpe, mas depois os dois foram para cima ali com sangue nos olhos. Flutuante entrou, foi explodida completamente, sem chance. O primeiro round, então, fica na mão do time Reclamistas. Vamos lá, começando aí o segundo round. Novamente, a guardiã parece estar focando bastante em cima do Mezuki. Temos um greve já em cima do Mezuki. A guardiã girou, Shift F conectado ali, Shift Q, Mezuki vai tomando o estouro, mas não precisou puxar o V. Levantou agora no contra-ataque, jogou o V em cima da guardiã. A guardiã para o bolso, temos agora um 2x1 e lá vai o Mezuki, puxou o greve. Combo prolongado, olha esse Mezuki, vai levar os dois. A guardiã já foi embora. A dracana consegue escapar, vai recuperando o HP ali do jeito que ela pode. Mezuki vai botando pressão para cima dela, mas temos um stun. Mezuki stunado, olha o diabão, o diabão subiu e levou para casa dele, senhor Mezuki. Carrega os dois na porrada, a guardiã conseguiu ali se afastar, conseguiu jogar o stun ali de longe, mas quando ela foi para cima bater, olha o diabão, nada disso, não vai não, meu jovem. Foi para o chão de novo, sem o V, Mezuki explode o garoto. Temos aí o primeiro round do time A Bela e a Fera, partida empatada. Vamos para o terceiro round. Lá vamos nós. Zercão já vai novamente dando o baitzinho de leve. Guardiã entra com tudo de novo, olha o ancestral do Zercão ali, machuca bastante. Dano para todos os lados, a dracana sai ali com bastante dano recebido. A guardiã não fica para trás também não, os dois ali do time reclamistas com muito dano já. Zercão continua avançando ali, a guardiã parece ser o alvo deles. Guardiã ali, o senhor Mercenary tenta dar um desengage, vai nas costas com o Shift F, não conecta nada. Olha o grebe, chegou, está grebado, a novinha já chega junto, bastante dano. Puxou o V ali na hora certa para não ser explodido. Primeira vantagem na mão do time A Bela e a Fera. Foi para o chão de novo agora, dessa vez a dracana. Dracana com o V puxado. Kails forçado a utilizar, parece que puxou o buff dele. Conseguiu levantar rápido do grebe ali por causa da imunidade do buff. Vai se afastando, vai tentar se curar. A dracana assume um pouco ali a dianteira para dar um espaço para a guardiã fazer alguma coisa. Temos um grebe em cima da novinha. Olha o Zercão chegando ali para dar apoio, mas olha a guardiã pegando nas costas do grebe. Que loucura! Que sequência agora de apoio dos parceiros insana. Zercão no chão. A dracana vai ensolar o menino. Levou para casa. A dracana leva o Zercão. Acabou. 2x1 agora. Mezuki mais uma vez. Mezuki sozinho contra os dois. Dessa vez não teve eliminação no bolo. Vai ter que lidar com eles. Lá vem o grebe. Já foi para o chão. Já caiu no chão fedendo, meu jovem. Dois ali batendo com um dano absurdo. Mas vamos rever essa cena aqui que foi uma loucura. A novinha primeiro tomou o grebe. Aí o Zercão veio e falou, não vai bater não. Aí a guardiã falou também, não vai bater não. Que troca linda de apoio agora. Isso aí que é a broderagem, meu. É a broderagem no máximo. Muito bem. Vamos aí para o quarto round. Time reclamistas vai levando de 2x1. Guardiã vai com o shift F, mas não acerta ninguém. A novinha tentou o grebe ali e passou longe. A guardiã continua focando bastante em cima da novinha. Redução de velocidade ali grande. Temos a dracana entrando no bolo ali. Tomou um dano gigantesco. Já se afastou rapidamente, mas o Zercão vai para cima. O Zercão não vai dar espaço para ela não. Shift F ali da guardiã entrou. O Zercão já puxou o vizinho dele também. Dracana e Zercão. A guardiã vai focando ali no Mezuki. Dá para ver os olhares ali de cada um deles nos seus focos. O Zercão começa a avançar para cima da dracana. A guardiã chega pelas costas. A machadada ali no lombo do Zercão entrou. Ele sentiu dano. Foi para cima do shift F, mas... Tentativa de grebe. Não entrou. Rigidez dupla. Zercão no chão. Não levanta mais. Shift Q nele. Mezuki sai com o HP lá embaixo. O Zercão é explodido agora. Que linda jogada do senhor Mercenary. O garoto jogou uma rigidez ali nos dois ao mesmo tempo. O Zercão foi para o chão. A novinha ficou em pé, mas o Zercão já não tinha mais o V. Foi completamente esmigalhado. A guardiã já batendo. A dracana chegou junto para dar o follow-up. O Zercão foi detonado. O Mezuki não conseguiu sair da área também. Acabou tomando muito dano no bolo. Foi praticamente um double kill. Essa rigidez aí do Mercenary, rapaz. Essa rigidez aí, meu amigo. Segura essa guardiã. Para quem apostou no número 2, reclamistas, está na mão.